pra você, tá bom? E eu tô aqui com o meu calendário na mão, que a nossa entrega de calendário foi um sucesso lá no Shopping Avenida Centro, que chegou a acabar o meu calendário, acabou o meu calendário, acabou o calendário do Nader, acabou o calendário da Ju. Quer o calendário? Dá uma olhada como é que foi a nossa entrega de calendário sábado lá no Shopping Avenida Centro, agradecer a todo mundo que foi, né? O carinho das pessoas, muito obrigado de coração. O pessoal é gente boa, ficamos esperando o Nader chegar lá que o Nader foi tomar café com a mulher, com a família que tava aí, aí nós ficamos esperando o Nader, formou uma filona lá, aí depois o Nader chegou, né? Começou a fazer a entrega do calendário e o calendário foi um sucesso, foi tão sucesso que chegou a acabar todos os nossos calendários e olha que levaram um monte de calendário, hein? Obrigado pelo carinho de todos vocês, tá bom? Aí você vai perguntar, mas salsicha, acabou os calendários mesmo? Acabou o que nós entregamos sábado, vai chegar mais uma remessa essa semana e eu vou entregar junto com o Nader e Caju no sábado na ótica comercial no centro. Tô esperando o pessoal do marketing e também o pessoal da ótica comercial passar pra mim o certinho endereço de qual loja que vai ser a nossa entrega no sábado, mas é no centro provavelmente, tá bom? E daí vocês me avisando eu aviso vocês, mas você não pegou o calendário no shopping no sábado, não tem problema que sábado que vem nós vamos entregar em uma das lojas da ótica comercial o calendário do salsicha, do Nader e da Caju, tá bom? Obrigado de coração a todo mundo. Mostra o meu calendário aqui, ó.